Quem aí não ama um churrasquinho no final de semana? Ou até dia de semana também, não é? A noite sempre cai bem. E o melhor lugar pra gente comprar a carne é no quintal de casa. O quintal de casa que fica em cachoeirinha, mas também tem delivery, tem serviço de delivery e tem cortes maravilhosos. Essa é uma dica feminíssima super quente, porque é a carne que eu uso pra nós comermos o nosso churrasco na minha casa todo final de semana e a gente não abre mão.